Ravel se diz Sofre daí que nós canta daqui de três Oh, Feira de Santana é coisa linda Bom dia, gente Ei, Feira de Santana Bom dia Vai cantar, vai, canta E olha, não adianta de pegar si mesmo Nós dois sabemos que estamos presos Acorregado no só sentimento Já faz tempo Olha, não adianta dizer que acabou Já me lembra que foi seu amor Tem nada a ver que foi só fingimento Quero ouvir Fala sério O seu orgulho que te faz cegar Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Só quem tá comendo água Só quem tá bêbado Joga a mão pra cima A Feira de Santana Todo mundo fora de Santana Eu quero vir aí, gente Vocês bem a luz E eu Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Ah, eu duvido E olha, não adianta dizer que acabou Quem já me lembra que foi seu amor Tem nada a ver que foi só fingimento Quero ouvir Quero ouvir vocês Quero ouvir, quero ouvir O seu orgulho que te faz cegar Mas teu olhar não consegue negar E ainda vivo dentro do seu peito Assume logo Não tem jeito Como é que é feira? Joga a mão pra cima A Feira de Santana Quem tá comendo água Não tem jeito E eu Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Ah, eu duvido Que a minha volta não me perseguiu Deixando ainda mais meu coração partido Para ser a desejada Estou comigo agora Bora até a hora Ah, eu duvido Meu personal estourado Que a minha volta não me perseguiu Dizer pra todo mundo que foi esquecido Que me jogou pra fora da sua memória Ah, eu duvido Que a minha volta não me perseguiu Deixando ainda mais meu coração partido Para ser a desejada Estou comigo agora Para a Sandra, meu amor Ah, eu duvido Sofre daí que eu canto daqui Guarda a mão de central, mix Para a Mari Paiô Olha aí, vamos junto Esquina embalagem, Beto Poça Isso é uma direira Simila Fiti Quem gostou joga a mão pra cima E dá um bocado de grito Feira de Santana Ui, bom dia Será que vocês sabem essa aqui? Mais um nosso CD ao vivo em São Paulo Torre som Você não ouve Você sente Vai cair que parede Canta Oi 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 Vocês estão me deixando arrepiado Feira de Santana Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade todo mundo comenta Ave Maria, que coisa linda Vocês, nem tô acreditando Me diga que é mentira ou brincadeira Canta, meu amor Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesse Fala de magra e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente ia se acertar Já era E nem te derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço pra você E foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer Felicidade Sofre daí que eu canto daqui Seus homens sem coração, bora Mário País Bora Nivaldo Bora Rogério Bora Paulo Bora Rick Bimenta, Johnny Cássio Como é que é? Vem, tô acreditando Então você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Meus amores, coisa linda Mentira E se esse cara não cuidar de você Pra ficar bonito, feira de Santana Só quem tá comendo água Joga o covo pra cima Joga as mãos pra cima Feira Canta bem alto Eeeeh E nem te derramado não tem mais o que fazer Para de mar e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo Como é que é? Como é que é? E nem te derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a você E foi melhor assim Mesmo sofrendo, vou dizer Felicidade pra você Felicidade pra você Cadê o Cristo das Mulheres Solteiras? Eu sei que sou parado Nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Quem tá comendo água Canta Eu tô achando que ela vem e vem E eu só tenho essa nota A galera do camarote A galera do fundão, do meio Joga a mão pra cima O covo pra cima e canta Arroz Me tira da renda Pois são Desuflados Os outros noventa Deixa pra eu beber E a roupa entita Esse segundo bom Gasta com algo E a da reserva Pois são Desuflados Os outros noventa Deixa pra eu beber Cadê o gritão Da galera apaixonada De feira de Santana É água, meu amigo O nome de Rick Pimenta Tchonei Cássio RP Entretenimento Está show E pensando bem Eu tô achando que ela vem e vem E eu só tenho Essa galera aqui do canto Quem tá com o copo é latinha Coloca pra cima Pro lado e pro outro Canta E a roupa entita Quero ver, quero ver E a roupa entita E a roupa entita Que a da reserva Pois são Desuflados Os outros noventa Deixa pra eu beber E a roupa entita Esse segundo Vou gastar de um alto Cada reserva Pois são Desuflados Os outros noventa Deixa pra eu beber E a roupa entita Esse segundo Vou gastar de um alto Me tirando Da reserva Pois são Desuflados Os outros noventa Deixa pra eu beber E a roupa entita Esse segundo Bora, Henrique de camarote Estorado Os outros noventa Deixa pra eu beber E a tela Aparecer A roupa entita Só os homens tem coração Sofre daí Que nós machuca Daquita Quem gostou Grita Agora mais um E essa é a nossa Composição Naldinho Léo Rios E Léo Alves Coisa linda Aqui Perante Santana Por isso que eu vi com vocês Minha cidade linda Delícia de produção Agora Rafinha Não tem nem pena de mim E essa é a nossa Canta assim vai Não sei Não sei Não sei Não sei Por que me deu O seu amor Iria entender Por que tudo acabou Mas hoje eu decidi Tem que ser bem alto Tem que ser bem alto Canta Canta Feira de Santana E eu Não quero mais nada Nem você aqui Como é que é? Como é que é? Chorei demais Por você chorei demais Não quero mais nada Nem você aqui E essa é a nossa Composição Naldinho Léo Rios E Léo Alves Oh, Marcial Oh, Marcial Só sei lá No nosso CD Gravando aqui, né? Correira Mais uma vez Amor, amor Por que você me trata assim? Não tem, não tem Não tem querer mentir pra mim Com essa diferença Não tem nem pena de mim Não sei, não sei Por que me deu o seu amor Queria entender Como tudo acabou Mas hoje eu decidi A minha banda baixiu Qualquer um Vifera de Santana Vocês, vocês E eu me enganei Com sua mentira Não quero mais nada Nem você Chorei demais Bem alto Vai, vai, vai Chorei 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 demais 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 Por você Chorei Demais Quero mais nada A outra Foi você Chorei demais Meu coração Toda noite Dizendo que você Chorei demais Chorei demais Música Dizendo Dizendo Eu te amo Chorei demais Chorei demais Chorei demais Chorei demais E aí Chorei demais Se o olhar me mostra que está sofrendo Maquiagem nos olhos te escondendo Você chora as escondidas porque não quer ir embora Eu sinto E parece que virou a madrugada Sua voz do telefone tá cansada Tá querendo me mostrar que é mais forte Seus instintos Na agenda a viagem foi marcada e veio desespero Sua sorte foi lançada Você jogou tudo pro ar e não deu conta como é que é É impossível ser feliz sozinha O botão de embarque acha que tá decidida Você vem nas balas, quer mudar de vida Não se esqueça que a metade de você Tá ficando aqui Se a saudade é verdade Na última chamada Todo lado de fora Eu sou na escada Se achar que do meu lado vale a pena Ser feliz Paga tudo e vem pra mim E se a saudade é o que eu Sofre daí que a gente canta daqui Quem gostou dá um grito Olha, agora que eu me conformei Você volta, te diz que o seu desespero fez bater a porta Entra, senta no sofá da sala E você deitava, é nele que a gente dormia com a TV ligada Não sei o que venho fazer Pra mim não importa Não venha me pedir pra esquecer Que jogou fora E você me trocou E por alguém pior que eu Trocou meu amor E por alguém que é infiel E sua vez sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou E por alguém que é infiel Sua vez te sofrer Não valeu me perder Parabéns pra você Você me trocou Você me trocou E por alguém pior que eu Trocou meu amor E por alguém que é infiel Sua vez te sofrer Não valeu me perder Não valeu me perder Parabéns pra você Oh, Feira de Santana Glória e suplemento Dental Clínica Minha clínica odontológica Dermapix, saúde Alô, Ciro Lárez Mais um do nosso CD Mais um do nosso CD É o seguinte Lançamos um CD antes de ontem Hoje, graças a Deus Já bateu mais de 35 mil downloads Apenas 72 horas Estávamos tocando agora em Mairi Torre e som Você não ouve Você sente Quatro anos de carreira Eu nunca tinha visto na minha vida Quatro dias que lançamos a música Tinha uma multidão cantando essa música aqui E eu tenho certeza que Algumas pessoas aqui já conhecem essa música Já conheço Já conheço Bora cantar aqui Música nova Não chora, malandro Acácio CDs Música nova Música nova Já sucessou E olha Cara, ela te amava No mundo não existia Alguém melhor que você E você Trocava ela por cachaça Muita farra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem Agora vem O vencí papo furado Que me ama de verdade Está morrendo de saudade Parceiro agora é tarde Aceita que dói menos Malandro você perdeu Agora chora, malandro O que? O corpo que era seu Estou usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro Agora chora, malandro O corpo que era seu Estou usando E a cama que você dormia E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando Agora chora, malandro E essa é a nossa E olha Cara, ela te amava No mundo não existia Alguém melhor que você E você Trocava ela por cachaça Muita farra com os amigos Achava que nunca ia perder Agora vem Com esse papo furado Que me ama de verdade Que está morrendo de saudade Parceiro agora é tarde Aceita que dói menos Malandro você perdeu Agora chora, malandro A boca que era sua Eu tô beijando O corpo que era seu Estou usando E a cama que você dormia Bora, meu parceiro Claudinho Alô, tatai Agora chora, malandro A boca que era sua Agora chora, malandro O corpo que era seu Eu tô usando Eu tô usando E a cama que você dormia Eu tô todo dia acordando E agora chora, malandro Agora chora, malandro Sucesso Talvez na nossa cidade E tanta gente esperando A gente faz o nosso show Muito obrigado O encontro foi um sucesso Graças a Deus Mais uma vez Bora, Léo Mais uma Mais uma E essa aqui Todo mundo conhece A sucesso dos homens Sem coração E a cama Ravel CDs A outra Eu quero que vocês cantem Sofre daí que eu canto daqui Canta assim, vai Como é que é? Tá tudo bagunçado Eu nunca imaginei vocês aqui Estaria assim Como é que é? Olha, eu sou casado Eu sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia minha roupa Se ela já não me amarra Como antigamente E você me deseja Só pensa Como é que é? Querer não é poder Parar de provocar A galera do lado direito Todo mundo cantando Joga a mão pra cima Canta a perna de seu tempo Se eu não fosse Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez eu tinha que estar Dentro de um motel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se largo tudo E fico com você E aí 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 Agora Henrique Agora Mário Paio Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será se eu não fosse fiel Será se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel 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 Torre e som, você não ouve, você sente. Aí você agulha o seu cabelo e sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim do que beijei Aí lembrou de mim do que beijou Beijou a boca e nada E quando andilada lembrou Sabe se alguém perfeito Como é que é feirar? Aí você se lembra E vai voltar pra mim Se for o bom me espenda Sabe se alguém perfeito Quero ouvir vocês, quero ouvir Eu verá Aí você escolhe a melhor louca Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca Como é que você vai vir? Você é solteiro E diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim do que beijos que não tem gosto de 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 beijos que não Um pouco esperta, sabe se eu lhe me peito Um pouco esperta, eu era, eu era Beijou a boca enganada, entrou a rua gelada Um pouco esperta, sabe se eu lhe me peito Um pouco esperta, eu era, eu era Aí você se lembra de a gente ser completa E vai buscar pra mim Um pouco esperta, sabe se eu lhe me peito Um pouco esperta, sabe se eu lhe me peito Um pouco esperta, eu era Se eu uso nesse coração, sofre daí que a gente canta daqui Um pouco esperta, sabe se eu lhe me peito Um pouco esperta, eu era Aí você escolhe o meu amor Aí você ama o seu amigo Mais uma, mais uma, Lulia Louco pra te amar Chego pro jantar Quero ouvir Beleza Beleza Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sentimos Algum Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria E me ouvia Só dizia A paz E que já não dava mais E como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva Hoje eu vou sair Sem me despedir Só porque eu achei Não me leve a mal Briga de casal Com as nossas Todo mundo Se é pra te esquecer Como vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Seus homens e coração Que gostou faz barulho Mais uma, mais uma Do CD ao vivo E feira de Santana Canta, Naldinho Bora cantar Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Eu fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com ovo Em um hotel Aí me vem Perder o chão Foi traição Todo caixão é dono Você não vale nada E saia da minha casa Coração de osso Estou no caixão é dono Você não vale nada E saia da minha casa E saia da minha casa Coração de osso Dia 22 de dezembro Te dei amor Eu fui fiel Você pegou o outro Você pegou o outro Em um hotel Aí me fez Perder o chão Foi traição E saia da minha casa Você não vale nada E saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Pra que brigar Se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe Que na hora H Você desfaz as marras E não volta pro lugar Limpe esse rosto Embalhe o choro Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconda a guarda na minha boca E você sabe No final das contas O resultado é mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boba Os corações apaixonados Quero ouvir vocês, vai Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair Tá lindo, tá lindo Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Como é que é? Como é que é? Eu sou o copiado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Eu nunca tenho o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me instigar Se eu vejo exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse Isso não é boa Porque eu só te trocaria Oh, pachá Sofre daí que eu canto daqui Seus homens sem coração Feira de Santana Com o seu bafão Eu escrevi Uma mensagem no banheiro Esse boato Que eu te traio É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe Com quem te trair Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Canta bem alto Quero ouvir Isso No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Mas não chore agora Lê o texto inteiro Ela tem sua boca Se eu te conheço bem agora Você vai me instigar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trair Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você Por que eu só te trocaria Por que eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Que gostou, Farid, Larulho, Feira de Santana Torre e Som, você não ouve, você sente Mais uma nossa, mais uma do nosso CD Para Rogério Sofre daí que eu canto daqui Abraça minha amiga Luísa A estourada Sabe que canta, você vai E eu sei Que tá difícil pra você Me ver feliz com outro alguém Como é que é? Bora, Claudinho! Que eu sei Que eles me encontram em um caminho Sem querer te magoei Canta, Feira! Eu não queria Te deitando o tempo Te quis do meu lado Você me esperou Seu mundo parar Vem e perguntou Só que o amor não espera Que eu não vi, que eu não vi, que eu não vi E pra lembrar Leia uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das doentes que te enviarem Pra lembrar de mim Pegue uma foto Leia uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das doentes que te enviarem Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Eu não queria que fosse assim Te dei tanto tempo Que de meu lado Você me esperou Seu mundo parar Vem e perguntou Só que o amor não espera Mais uma vez Isso, verei o Santana É a fé de vocês E pra lembrar de mim Pegue uma foto Em uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das doentes que te quer E pra lembrar de mim Pegue uma foto Em uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das doentes que te enviarem Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Alcélio, Alcélio, Alcélio Alcélio, Alcélio Agácio CDs Maldinho Dá um recadinho aqui Juvenal, Juvenal Sucesso do nosso primeiro CD Rapaz, aquele ali não presta pra ser goleiro não, viu? Só machuca mais do que cair de moto Se quiser partir eu não vou deixar Me lembrar de mim Me lembra depois que eu te levo lá E com um novo amor Pensando em mim E se me disser que não me quer mais Que chamando outro rapaz E pelo amor de Deus Quem sabe canta Eu vou me cuidar E me jogar ao mar Preciso saber Eu preciso saber Se a galera tá apaixonada a cantar Foi E se me disser que não quis cuidar de mim E me deve mais Não sou que dá valor Hoje eu quero o outro Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Para o Henrique primeiro Para o Henrique Castro Pega que ele tá vivo Se quiser partir eu não vou nem Eu não vou me acostumar E com um novo amor Pensando em ti E se me disser que não me quer mais Que chamando outro rapaz E pelo amor de Deus Não quero ouvir E eu vou me matar E me jogar ao mar Preciso saber E foi que não tinha um bem Pra você Não quis cuidar de mim Não quis cuidar de mim E deve mais Hoje eu quero o outro Que me ame também E que me dê carinho E me dê amor Sucesso no nosso primeiro CD Aô, paixão Tudo em som Você não ouve Mas você sempre sente Fora demais Sucesso Alô, Nilza Feliz aniversário, Nilza Bora, Feliz aniversário, Nilza Que sabe que anda Que sabe que anda Vai Oi Tudo bem Tudo bem A quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Dos teus sonhos Será que te assustei Tava morrendo de saudade Bora, Robição E logo a gente volta Pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto Para a Miriam Beijo Segura a Robição, vai É que podemos ser Que quiser Não tem ninguém aqui Eu quero ouvir vocês Ave Maria Estamos sós Hoje eu que parei no seu batom Fique a sua roupa, caiu bem Que o seu perfume É tão bom Que o sorriso lindo Fique a sua roupa, caiu bem Fique a sua roupa, caiu bem Fique a sua roupa, caiu bem Nem novo Nem sonho Fique a sua roupa, caiu bem Isso, isso Isso, verdade Um beijo no coração de vocês Obrigado Feira de Santana Beijo Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Estaria assim Olha, eu sou casado Eu sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos além Quero ouvir Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz Eu sou lindo Elogio a minha roupa Se ela já não me amar Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Canta galera, vai Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça Canta aí Feira de Santana Se eu não fosse Mas tenho tanto medo Será se largo tudo e fico com você Se eu não fosse fiel Não tem que a gente estar lá dentro de um motel Mas tenho tanto medo Será se largo tudo e fico com você Se eu não fosse fiel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será se largo tudo e fico com você Se eu não fosse fiel Não tem que a gente estar lá dentro de um motel Mas tenho tanto medo Será se largo tudo e fico com você Se eu não fosse fiel Tchau, tchau, tchau Se eu não fosse fiel Tchau, tchau, tchau Beijo Beijo Até a próxima, muito obrigado Obrigado, Fernando Santana Obrigado Nos abençoe a todos vocês E tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau Beijo no coração de vocês Tchau 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 Beijo 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 Até a próxima, gente Beijo no coração Tchau 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 E deixa esse cara E deixa esse cara E deixa esse cara